Como remover o fundo de qualquer imagem de forma simples e gratuita? Fica comigo nessa aula que eu te mostro como. E aí, designer e amante do design, tudo bem com você? Aqui é Rodrigo Silva, sou designer gráfico e você está no canal Design de Conversão, o canal feito para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. Na aula de hoje eu vou te mostrar como é que você retira o fundo de fotos de forma simples, fácil e gratuita. Para muitos designers, principalmente os iniciantes, recortar foto é um verdadeiro pesadelo. Porém, se você está começando ou quer fazer algo para o seu próprio negócio e não precisa de fato de uma máxima qualidade no seu recorte, o que eu vou te ensinar hoje pode te ajudar. E a ferramenta que nós vamos utilizar hoje, talvez você conheça, talvez não, é o Remove BG. Uma ferramenta online gratuita que você pode utilizar através do navegador de internet e também tem até aplicativo para Android. Ele tem a versão paga, mas o que nós vamos utilizar aqui é a versão totalmente gratuita. E se liga só como é super difícil utilizar essa ferramenta. Tudo o que eu preciso fazer aqui com essa minha imagem é clicar em cima de Faça Upload, escolher a minha imagem, clicar em Abrir e aguardar que a ferramenta faça o trabalho mais pesado para você. Depois que ela faz todo o recorte, ela vai trazer o resultado para você aqui na tela. E está aqui a imagem recortada, basta clicar em cima de Fazer o Download. Então você salva a sua imagem já recortada no computador para que você possa utilizar ela em qualquer outro programa. Então está aqui a minha imagem original com fundo e aqui a imagem recortada lá no Remove BG. Então de uma forma prática e simples é dessa forma que você utiliza o Remove BG. Entretanto, se tiver alguns detalhes da imagem que não recortou e você precisava recortar ou restaurar a parte que talvez foi recortada de forma indevida, basta você vir aqui em cima da opção Editar, você clica aqui e então você consegue fazer algumas edições na sua imagem. Então aqui eu vou dar um zoom apenas para aproximar próximo do rosto dela. E se eu quisesse apagar parte dessa imagem, bastaria clicar em cima aqui da opção Apagar, manter a opção aqui Apagar. Aqui eu posso controlar o tamanho do pincel e eu venho em cima da minha imagem. Então eu vou passando e retirando, apagando as partes que eu não quero. Ah, apaguei demais ou a própria ferramenta apagou mais do que deveria. Então você clica em cima da opção Restaurar e da mesma forma você pode controlar o tamanho do pincel. E em cima da sua imagem, na parte que foi apagada, você clica e você vai restaurando a parte que foi apagada. Então você consegue dessa forma ir refinando o recorte utilizando o Remove BG. Aqui no Remove BG você também consegue ir testando outros planos de fundo para ver como é que fica a qualidade do seu recorte. Então tem aqui a imagem original sem fundo, então você consegue aplicar outros fundos para ver como é que fica a qualidade do seu recorte. Então você vai testando. Como eu disse no início desse vídeo, se você é alguém que não está tão preocupado com boa qualidade, o Remove BG gratuito pode ser a solução para você. E por que eu digo isso? Pois ao utilizar a versão gratuita, ele vai fazer uma redução da qualidade da sua imagem. Você pode utilizar a ferramenta quantas vezes você quiser para recortar quantas imagens você quiser, entretanto vai ter uma perca de qualidade no resultado final da sua imagem. Então se você manda um arquivo lá com alta qualidade, a ferramenta gratuita vai fazer a redução da sua imagem. E o Remove BG conta com planos pagos, então cabe a você optar pela versão gratuita e perder um pouquinho a qualidade ou assinar a ferramenta. A minha opinião, se você é um designer amador ou está começando ou quer fazer algo simples apenas para o seu negócio, e se você talvez não precise ou não se preocupe com uma excelente qualidade, o Remove BG é uma ótima ferramenta para você. Agora se você quer aprender uma ferramenta um pouco mais profissional, onde você tenha mais controle em cima dos recortes, Aqui no canal eu tenho uma aula onde eu ensino como é que você faz recortes quase profissionais. Para assistir ela, basta clicar no card que aparece aí em cima ou no link na descrição. Ah, e pode parecer que o Remove BG não seja uma ferramenta tão boa assim, mas com certeza ela é uma verdadeira mão na roda, pois ela utiliza inteligência artificial que compreende o que está na imagem e faz recortes mais aprimorados, principalmente em imagens complexas. Como você viu no primeiro exemplo, eu utilizei uma imagem aqui que de uma certa maneira não tem tanta complexidade, pois o fundo é um fundo homogêneo. Apesar de que cabelos cacheados, que são lindos, são um verdadeiro terror para designs que precisam cortar imagens. Mas e quando se trata de uma imagem um pouquinho mais complexa, onde nós temos um outro fundo aqui atrás, menos contraste de cores em relação ao modelo, e contamos também com fios de cabelo esvoaçante. Como é que o Remove BG trata uma imagem dessa? Então aqui de volta no Remove BG, vou clicar aqui em cima de novamente faço upload, vou escolher a imagem, vou clicar em abrir e vou aguardar que o Remove BG faça a mágica para a gente ver como é que ficou. Bom, o Remove BG terminou aqui, vou vir aqui em cima na opção de editar para colocar alguns fundos de teste para ver como é que ficou essa qualidade. Uma coisa que eu não comentei, para você dar aquele ar de profissionalismo, mesmo que você talvez não queira recortar uma imagem, é você desfocar o fundo original. Então aqui nesse primeiro quadro você tem a imagem com fundo original, aqui você tem a imagem com fundo desfocado, e cada vez que você vai clicando nos próximos você tem o fundo mais desfocado assim. Aí passa aquela sensação de fotografia com fundo desfocado que muita gente gosta. E aqui embaixo, como eu disse, aqui você pode testar para ver como é que ficou a qualidade de recorte com outros fundos. E da mesma forma você pode deixar desfocado ou você pode deixar da forma original. Se eu colocar esse outro visual aqui que também é bem bacana, fica esse resultado. Então você tem um recorte bem preciso. Também você pode colocar uma cor homogênea ao fundo. Você pode ir testando as cores que o próprio Remove BG traz para você, ou você pode clicar em cima da paleta de cores e aqui você roda para um lado ou para o outro no tom de cor, e você escolhe uma outra cor que você queira, clique em OK. Então você está com fundo aplicado, a sua imagem já recortada. Então se você define um fundo aqui no Remove BG para você ter essa imagem, basta clicar em Download. Ou simplesmente você pode clicar aqui no X e fazer o download da imagem recortada. Então aqui nós temos a imagem original e aqui a imagem recortada que você pode utilizar em qualquer outro lugar. E aí, gostou dessa dica? Conhecia essa ferramenta? Conhece outras ferramentas? Então desce aí embaixo e escreve nos comentários. Ah, lembrando que essa é uma das ferramentas que eu conheço e uma das dezenas de formas que são possíveis para fazer recortes. Então o que eu te apresentei aqui foi algo extremamente básico. Existem várias outras técnicas e ferramentas profissionais que melhoram cada vez mais o recorte. E isso é assunto para futuras aulas. Lembrando que aqui no canal você encontra várias outras aulas onde ensinam você a criar suas artes completamente do zero. Incluindo aulas que podem proporcionar a você uma renda extra no final do mês, como a aula de cartão de visitas digital, que você pode assistir clicando no card aqui em cima ou no link na descrição. Aqui no canal você encontra aulas de cardápio digital, de stories animadas e também uma playlist completa de Canva. Então do mais, basta explorar pelo meu conteúdo e maratonar os meus vídeos. Se você quiser, você pode participar de forma gratuita da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. O link está aqui na tela e também no primeiro link na descrição desse vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, já sabe né? Deixa seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe seu comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de Conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!